Eu corro de ponta a ponta Eu sou igual ao rei da bola Pra tocar bem o pagode Nunca precisei de escola Só leva cartão vermelho Quem no tribe vem de sola Quer me ver de cara feia Só fala mal de viola O bom brasileiro gosta de futebol e cerveja Mas também gosta de samba e de moda sertaneja Brasileirinha na praia Ai, todo mundo deseja O domingo é de alegria A gente espanta a tristeza Com viola e cachaça Prango e leitoa na mesa Quando a paixão invade O peito da gente envenena Coração faz uma festa Pula igual toro na arena Toda festa boa tem mulher boa Roubando a cena Tô amando e rindo à toa Encontrei minha pequena Tenho a viola e ela Pra mim eu ganhei na cena Quando a paixão invade O peito da gente envenena Coração faz uma festa Coração faz uma festa Pula igual toro na arena Toda festa boa tem mulher boa Roubando a cena Tô amando e rindo à toa Encontrei minha pequena Tenho a viola e ela Pra mim eu ganhei na cena No, não não, não, não Legenda Adriana Zanotto